Pelé chegou por ali com um terno azul marinho, eu acho que estava estreando Calça Comprida. Vinha com um jornal no bolso, a certa deve ter lido no trem que o trouxe de Bauru, né? E chamou atenção. Primeiro, porque foi o Valdemar de Brito que o trouxe. Segundo, pelo apelido de Pelé, que era um apelido curioso. Então, com o veio precedido do Valdemar de Brito, que era bom jogador, tinha sido um ídolo, e com o apelido de Pelé nós prestando muita atenção nele. E já, como quando treinou a primeira vez, já desinibido e tal, ganhou um apelido de gasolina, e já sentimos que aí estava uma futura fera, né? Quer dizer, você viu entrar aquela figurinha aqui no vestiário e você conversou com o Zito, com o pagão? É, ainda falei para o Zito, olha Zito, está chegando um guri aí que ainda faz pipi na cama. E o Zito chamou a atenção do pagão, o pagão já meio desconfiado. O pagão! Ei, Zito! Oi! Olha lá! Tem um craque ali que ainda faz pipi na cama. O pagão! Então você é o famoso goleador de Bauru, garoto? Sou. Sim, senhor. Já tem uma semana que esperamos você aqui. Sim, vamos deixar o garoto uns dias aqui na gila. Como é teu nome? É isso, disse Pellé, Pellé. Pega vontade. Pega vontade. Tu mas...